Mais um vídeo aí pro canal do Batorinha 071, a Elton Costa. Vamos fazer na ideia aqui uma cerca de divisa aí, mil metros de cerca. Mil metros de cerca vai 125 palanques, outros falam lasca. É 125, aí vamos pôr de 100 em 100 metros um reforço na cerca, um palanque mais grosso. Então, tira 10 palanques pra pôr esse reforço, né? E vai, se fazer uma cerca de 5 fios, mil metros vai 5 rodas de arame de mil metros. O mal certo não é fazer com o arame inteiro, mil metros inteiro. Corta o arame de 500 metros, você corta o arame e volta o fio. Aí, no caso, você puxa 3 fios nesses 500 metros, depois mais 3 fios dos 500 metros, vai se tornar um mil. A cerca fica uma cerca bem feita. Vocês entenderam? E daí, cada meio desse, cada meio, vai 3 balancinhos. Amarrado. Aramado, né? Um arame 14. Cada mês, você põe 3 balancinhos. E... O servo de arame liso, a gente tem que saber linhar, viu? Se não saber linhar aí, depois você vai puxar o arame aí, pra fazer... Você machuca muito a mão. Se não tiver uma lua, aí vai machucar muito a mão, que vai forçar muito. Então, tem que... Fazer os buracos certos. O pau não pode ficar deitado, fazer os buracos certos. Tem muita gente que pega a madeira furada, né? Nós gostamos de nós mesmos furar madeira. Exatamente, se for um lugar... Decrivene, né? Ou ecrivene, né? É complicado. Tem lugar que você vai ter que furar, apanhar... Às vezes, um morto embaixo, pra puxar o arame. Depois, pra você esticar ele. Se não, um lugar que transmite uma água, ou ali, transmite uma água lá, quando chove, você vai furar ali, você vai ter que machucar uma pedra ali. Fazer um trem bem feito, porque se não você não fazer um trem bem feito, o garrafo vai passar por baixo, o arame vai ficar alto. E você vai ter que apanhar um peso, o arame aí não erguer. Ele vai ter que ter um peso mais de mil quilos. Ele não erguer, porque mil quilos esse arame erga. Positivo? Entendeu? Então, é isso aí. Se vocês gostou aí do pronunciamento aí, do que eu falei aí, deixa um joinha pra nós lá, deixa um like pra nós lá e... E nós vamos trazer mais algumas ideias aí no vídeo aí pra nós fazer aí. Positivo? Pra nós, quem achar que tá errado alguma coisa aí, comenta aí alguma coisa aí, fala aí pra nós ver se eu tô falando certo, se eu tô falando errado, né? Isso aí, tudo que eu falei antes, isso aí tem que balizar tudo, né? Se você não balizar, apanhar no certo, você não vai fazer uma cerca boa, né? É só uma dica que eu tô dando, né? Furadeira aí, ó. Boa, motosserra, vamos. Não vou falar marca de motosserra nem de furadeira, que não precisa, né? A única coisa que eu vou falar, o arame pra amarrar balancinho, o bom mesmo é o 14, né? Cada um tem ali, tem o 14, tem o outro, outra numeração lá, cada um faz do gosto que quer. Sendo amarrado, tudo é bom. Balancinho de arame mesmo, né? Lavorizado aí, é top de bola. E hoje em dia, cerca de arame farpado é raro ter, né? Mas é na, uma cerca mais segura, né? Madeira de eucalipto tratada aí, hoje aí tá sendo um dos, os melhores aí, para morão de cerca aí, por causa que hoje não tá podendo mexer com madeira, né? Quer dizer, nunca pôde, né? Pegar madeira de lei, né?